J de Invocações, um rei na qualidade 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 J de Invocações J de Invocações, um rei na qualidade J de Invocações, um rei na qualidade J de Invocações J de Invocações, um rei na qualidade J de Invocações J de Invocações, um rei na qualidade J de Invocações J de Invocações, um rei na qualidade J de Invocações, um rei na qualidade J de Invocações 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 Acesse o site www.mesmerism.info E brisa no meu coração Tamo todo conversão Vem pra cá, vem pra cá comigo, vamos lá João Vick, doce e dez E vamos lá Toma banho acho que estão achando a banhão Pegue do Maranhão vai Sente sol clima! Sente sol clima! Sente sol clima! Sol! Sente sol clima! Sente sol clima!